rascunho aqui na área e aí vamos para um vídeo indiferente aqui eu nunca joguei esse jogo simulador de cabra tá então antes de tudo se você não inscreveu se inscreva deixe seu like ative as notificações vambora sem mais delongas que viagem é essa meu irmão eu tenho gold simulator goldville gold city bay e gold simulator mmo caraca velho é gold payday depois da infectação infectação opa depois da infectação opa não rolou não tem que comprar esse aqui eu acho não vamos no padrão aqui ó gold simulator view então se você não inscreveu aí tá galera se inscreve aí dá trabalho aí fazer esses vídeos certo vão para mais uma do canal opa estamos aqui com a cabra ela pula opa tem um carro fazendo drift aqui é isso mesmo oi que massa só fazendo doideira velho vou bater de frente com o carro oi foi atropelado oi vou lá Soltar trampolim aqui Se eu consigo manter no trampolim aqui Não foi Dá pra descer de co-tobogar? Deixa eu ver aqui Ué, tem um limite aqui então, né? Jogo é de zoeira, né, galera? Obviamente a gente não vai levar um Vou bater com a fússia aqui no outro O cara dormiu, porra! Não foi, não rolou Não rolou Vamos ver o que que dá pra fazer nessa construção aqui Dá pra subir lá, será? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Dá pra viajar pra ver Dá pra viajar? Vamos viajar Achei a vida aqui muito imitada Isso aí, galera Tô gostando Faz BR Ah, R2 da cabeçada L2 mais L gira no A Oh, virou mortal Toma um porradão aí, ó Toma um porradão aí, ó Toma um porradão aí, ó L2 da cabeçada O que que é? O que que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Caio, cujo que não vai olurra! Eu não vou fazer isso! Não vou fazer isso! Toma a mão na bunda! Oh... Eu não vou comer todo mundo a porrada Daí um minuto! Opa, vou bugar o jogo aqui, hein. É, o balcão não sai do lugar, não. Cabeçada no sorvete. Conta a final. Corre, negado. Uau, uau, uau. Rapazinho, que ando sozinho ali. Aqui é boi mesmo. Aqui levanto... Opa, eu saio lá na boate. Vou enregaçar todo mundo a porrada. Opa, eu saí lá na boate. Vou arregaçar todo mundo a porrada, ó. Pula Nossa senhora Deixa eu ver no carro o que acontece Churrasqueira do Faustão Oh carai Carai, to me divertindo pra carai com esse jogo aqui Bugou aqui Não Quero correr aqui na moda GTA Vamos entrar por aqui Ah, não sai de lugar nenhum não Muito divertido Ah, não sai de lugar nenhum não Não sai de lugar nenhum não Ah, não sai de lugar nenhum não Dá pra fazer corrida na parede ali ó Corrida na parede equilibrar-se Vamos ver o que que dá aqui Oh carai Fazer uma baguncinha aqui É difícil, eu quero ir na parede aqui Oh, o bescoço da bispa oi 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 o Nossa, o cara atravessou a parede Olha, que massa, velho, o jogo Deixa eu subir lá pra ver o que tem ali em cima Cuidado, acaba tá nervosa, hein Vou quebrar tudo aqui Bugou, hein Bugou, hein Bugou, hein O rapaz tá curtindo, o pau tá quebrando e ele tá Certo, é difícil Ah, se dá pra pular Cá, vai fora Vamos lá. Caraca, que cabrão parando. Só que cabrão. Se corre mais com o carro. É isso aí, galera. Então, se você não se inscreveu aí, se inscreva, tá? Deixe seu like. Ative as notificações. Oh, carai. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. Tchau.